O livro em TV presento Hoş geldin dünyamı aydınlatan Sen olursan her yer bana vatan Kalbi her gün benim için atan Bu ömrüm sana feda olsun Hoş geldin dünyamı aydınlatan Sen olursan her yer bana vatan Kalbi her gün benim için atan Bu ömrüm sana helal olsun Herkes duysun şimdi dillesin Başlasın bizim şarkımız Tüm aşıklar birlikte söylesin Marş olsun dillere şarkımız Herkes duysun şimdi dillesin Başlasın bizim şarkımız Tüm aşıklar birlikte söylesin Meşk olsun dillere aşkımız Hoş geldin dünyamı aydınlatan Sen olursan her yer bana vatan Kalbi her gün benim için atan Bu ömrüm sana feda olsun Hoş geldin dünyamı aydınlatan Sen olursan her yer bana vatan Kalbi her gün benim için atan Bu ömrüm sana helal olsun Herkes duysun şimdi dillesin Herkes duysun şimdi dillesin Başlasın bizim şarkımız Tüm aşıklar birlikte söylesin Marş olsun dillere şarkımız Herkes duysun şimdi dinlesin Başlasın bizim şarkımız Tüm aşıklar birlikte söylesin Meşk olsun dillere aşkımız Altyazı M.K. Altyazı M.K. Hoş geldin kadınım Al bugünümü yarınlarımı Senindir artık canım Senle unuttum acılarımı Hoş geldin adamım Al bugünümü yarınlarımı Senindir artık canım Biz çok sevdik inandık Erdik muradımıza Dolusu bizim gibi tüm seven Bekarların başına Ellerindeydi ellerime Gözlerin güldü gözlerime Aşkını hissedip ta yüreğimde Aşkını hissedip ta yüreğimde Senle olmak ne güzel Nasıl da hasrettim gözlerime Sonunda kavuştum düşlerime Sana sıkı saralım Ellerine Seni sevmek ne güzel Altyazı M.K. Altyazı M.K. Senle unuttum acılarımı Hoş geldin adamım Al bugünümü yarınlarımı Senindir artık canım Senle unuttum acılarımı Hoş geldin kadının Al bugünümü yarınlarımı Senindir artık canım Biz çok sevdik inandık Erdik muradımıza Darısı bizim gibi tüm seven Bekarların başına Ellerindeydi ellerime Gözlerin güldü gözlerime Aşkını hissedip ta yüreğimde Senle olmak ne güzel Nasıl da hasrettim gözlerime A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO TÊRGEÇO A CIDADE NO TÊRGEÇO A CIDADE NO TÊRGEÇO A VIE, MISHO, TOTKO, FLANGO Проволтно и със обичли дойдохте тук Да 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 А ще бъдете ли ней на упора през всички идващи дни и всички изпитания, които животът носи? Да АПЛОДИСМЕНТО Младоженци, носете тези пръстини достойно. Тяхната светлина ще по пъча, който вече сте избрали. И нека е безкрайно желанието ви да сте заедно. Вие, мъжът и жената в свято единство. Нес, утре и за винаги. Т outdoor еа М discussants Мъжът ТяN Мъжът E comata, zucveada, aí tem. E comata, zucveada, aí tem. E comata, zucveada, aí tem. E comata, zucveada. E comata, zucveada, aí tem. E comata, zucveada. E comata, zucveada, aí tem. E comata, zucveada. 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 Zucveada. E comata, zucveada. E comata. E comata, zucveada. E comata, E comata, zucveada. 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 E comata, zucveada. E comata, zucveada. E comata, zucveada. E comata, zucveada. O que o que você está em frente é muito feliz, como o morante de srere. Vej, dali, lásssemos e tranquilo, de outra vez, de novo, de novo, de novo. Vej, dali, dali, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por isso, têrse e e encontre o poésia em morante de na vida. Reavante-se de novo e encerramento de novo e... que sempre é a sua espécieira. E a sua espécieira, E a sua espécieira, que você não vai dar um grande gato. E a sua espécieira, que sempre é sua espécieira. Em suas espécieiras, aprende seus aprendizes a muitas perguntas, que a vida está colocando para você. Seja a sua espécieira, e a sua espécieira. na dica e noci. A virei, obvias doutes, pregunte-se com o atoramento novo semelho. Prilhezca-te-se com o nosso novo seúl no obvias e moça. Dragi kumovê, nesta que o deslizante e o deslizante você se torna com tudo mais saudáveis e agradáveis com a família de Fitiê e Misho Langovi. Vocês sempre gostam e gostam e gostam. Gostam mladores, depois de anos, quando o tempo você se torna, não se torna mais jovem como é hoje, a maravilhosa humanidade, o mais grande чудo do céu no céu. e a sua vida em moro de nosso país e beijos e beijos Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Amém. 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 Son dakika da var. Ne düştü? Şimdiye mi kaçıp ya? Sensiz kimler anlasın, artın her adımdasın. O yanımsın. İyi ki hayal durmasın. Sensiz kimler anlasın, artın her adımdasın. Ağabey. Çok dakika dakika. Çok 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 tuttum bu en. Ağabey. 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 Senin adınla Uyandım bu sabah varlığına. Teşekkür ederim. Senin adınla İyi gün desen. Kötü günde sen. Nasıl özlemiştim bir bilsen. Yokluğun anlamsız. Bu dünya vefasız. Ruhuma hapsettim adını. İyi ki hayal durmasın. İyi ki hayal durmasın. Mamam. Saçınca. Eşitmüyor o bana. Düşman olduğuna içi verdim. Hepinca yedi. özlemiştim. Güzel bir gün. Çok güzel. Estim. Tüm günümüz yedi. İzlediğiniz için. Ela iyi. İğitim bir gün olsun. İzlediğiniz için. İzlediğiniz için. İzlediğiniz için. Bu en iyi gün. O que é isso? . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?